O Brasil gerou 142 mil poços de emprego com carteira assinada no ano passado. Os dados são do Ministério da Economia e foram divulgados hoje. Em 2020, Rita teve o contrato de trabalho suspenso. Ficou alguns meses em casa e depois voltou ao trabalho. Eles suspenderam meu contrato, tanto para não me demitir, como para não demitir os funcionários. Rita é um dos quase 10 milhões de trabalhadores afetados pelo Programa de Benefício Emergencial de Preservação da Renda, que durou até o fim de dezembro. Hoje, ao divulgar os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, a equipe econômica afirmou que o programa contribuiu no saldo positivo dos empregos formais no ano passado. Em 2020, o Brasil gerou 15.166.000 vagas com carteira assinada. Demitiu 15.023.000. O ano fechou com um saldo de 142.000 poços gerados. É o menor resultado dos últimos três anos. Quando nós fomos atingidos pela maior pandemia dos últimos 100 anos, nós geramos 142.000 empregos. Entre as regiões, apenas o Sudeste teve mais demissões que contratações. Entre as atividades econômicas, serviços foi o setor que mais perdeu trabalhadores, menos 132.584 postos. Construção e indústria foram os que mais contrataram. A prioridade para o Brasil agora é saúde, emprego e renda. Nós esperamos que assim que o Congresso retorne, resolvido o problema das novas lideranças, ou da presidência da Câmara e do Senado, é que o governo possa avançar com as reformas. Também foram divulgados nesta quinta-feira os dados de desemprego do país a partir da análise do IBGE. Diferentemente do Caged, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios considera no balanço os trabalhadores formais, os informais e os que estão em busca de empregos. No trimestre de setembro a novembro do ano passado, o desemprego atingiu 14 milhões de brasileiros. Dona Marilene foi demitida no auge da pandemia em maio do ano passado. Hoje saiu mais uma vez em busca de trabalho. Eu procuro para serviços gerais, cozinheira, ajudante de cozinha, doméstica. O que vier a gente tem que pegar.